A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. O tema do episódio de hoje é Arte de Ser Uma Mulher Piedosa. E para isso a gente vai estar conversando com a Simone Quaresma. A Simone é escritora e palestrante com temas voltados às mulheres. Ela também escreveu o livro A Mulher Piedosa e a Quebra do Nono Mandamento. E também recentemente lançou o curso sobre criação de filhos para a glória de Deus. E para isso você pode ver mais clicando nos links aqui na descrição. Então vem, aproveita comigo essa conversa sobre a arte de ser piedosa. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que é a Simone Quaresma. Simone, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, é um prazer muito grande. O prazer é todo meu. E Simone, para alguém que às vezes ainda não te conhece, você pode se apresentar um pouco, falando quem você é, o que você faz? Posso sim. Eu sou Simone Quaresma, sou esposa do pastor Oreb Quaresma, que é um pastor presbiteriano aqui no Rio de Janeiro. Nós somos casados há 31 anos, temos quatro filhos, três já casados, um quase casando. Temos seis netinhos e trabalhamos há muitos anos já na igreja presbiteriana. Eu trabalho com as mulheres, né? Meu trabalho é mais voltado para falar acerca da feminilidade, de criação de filhos, de submissão ao marido, né? E escrevo para o blog Mulheres Piedosas já há alguns anos. E sou autora de dois livros, um que no momento está proibido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e outro que é e-book, mas está para ser relançado agora em formato de papel que todo mundo gosta. Ah, esse é aquele do Nono Mandamento, não é? Isso, sobre fofoca. Ah, esse é muito bom. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, recomendando que ele é muito bom. Ele vem aí com uma nova capa, com um novo nome, mas com o mesmo conteúdo um pouco ampliado. Ah, que legal. Mas está ampliado ainda, é. Ah, que coisa boa. E é um livro muito bom, que eu lembro que quando eu estava lendo, eu não estava esperando que eu ia levar tantas pancadinhas amorosas. Mas foi um livro muito bom, que me ajudou a entender bastante sobre como eu usava a minha língua. Mas hoje a gente vai estar conversando sobre realmente a questão de como nós podemos ser mulheres piedosas. Então, Simone, eu queria te perguntar, para alguém que às vezes ainda não se sabe, né? Porque na língua portuguesa a gente fala assim, às vezes, piedade, a gente só lembra, ah, tenha piedade de mim. Então, às vezes fica num sentido mais de misericórdia, dó, coisas assim. E que às vezes fica difícil, dependendo do contexto de onde a gente vem. Então, você pode explicar um pouco o que é essa piedade? Bom, piedade vem de pio, de santo. Então, quando você fala de piedade, você está falando de santidade. Então, é isso que a palavra significa. Então, não é ter pena de ninguém, não. Piedade é você viver a sua vida de acordo com aquilo que o seu Deus ordena, né? De acordo com a palavra de Deus. É viver uma vida de santidade. Ah, legal. E é interessante porque até você, como você disse, né? Você escreve para o blog Mulheres Piedosas. Então, como que a gente pode entender o que é ser uma mulher piedosa? Como que a Bíblia traz esse chamado para nós como mulheres? Pronto, a Bíblia, ela traz um chamado para nós o tempo todo de sermos santos, né? Sejamos nós meninas, mulheres, meninos, homens, velhos, novos, né? O chamado de Deus para nós é ser de santos como eu sou santo, né? Então, nós precisamos buscar santidade em todos os aspectos da nossa vida. Mas a Bíblia, como ela é muito rica, né? Porque é a voz do próprio Deus ao seu povo, né? Então, ela, além de trazer convocações gerais à santidade, né? Como a maneira como você deve ordenar a sua fala sobre o dia do Senhor, sobre a adoração ao verdadeiro Deus, sobre não tomar o nome dele em vão. Também há instruções para classes de pessoas, para grupos específicos de pessoas, né? Então, tem um chamado a mais, tem um plus aí, né? Na nossa vocação, né? Então, além de sermos santas, né? Buscando o fruto do Espírito em todas aquelas ordenanças ali da palavra de Deus e em tantos outros lugares da palavra de Deus, há também a ordenança de sermos santas no nosso chamado, na nossa vocação, naquilo para o que nós fomos criadas, né? Então, requer estudo, né? Requer muita pregação no ouvido, né? Para que a gente descubra, né? Para que a gente trace a nossa vida em todos os aspectos, inclusive no exercício do que é ser mulher, para a glória de Deus, né? Então, esse é um assunto que deve estar sempre rondando a nossa mente, né? Por onde eu tenho pautado o meu legado como mulher nesse mundo, né? Será pelas loucuras feministas, né? Ou será por aquilo que a mídia fala, as redes sociais falam, ou é por aquilo que a Bíblia, né? Que a palavra de Deus me chama para ser como mulher. E é interessante porque, falando assim, durante até o meu ensino médio, querendo ou não, eu tive uma carga de ensinos que tentam vir com uma agenda feminista muito grande. Então, eu lembro que até quando eu estava fazendo vestibular, eu tive que ler uma obra que era completamente feminista. A primeira vez que eu li, eu levei um susto, que é literalmente uma mulher que ela acha que o marido dela não trata ela bem, e no final, o livro acaba com ela fechando a porta, largando os filhos e o marido. E isso é louvado. E quando você tem a primeira aula sobre isso, é uma coisa de outro mundo, mas depois, sendo repetido tantas vezes, tem que ter uma desintoxicação interior. O que é mal, né? Porque eles chamam o que é mal de bom e o que é bom de mal. Então... Isso contamina a gente. É, e eu, assim, eu tive que ir aprendendo de novo como que eu poderia ser uma mulher piedosa sem essas bagagens que teriam, né? Porque, ainda mais com a universidade pela frente, iria se deparar com várias pessoas com opiniões diferentes. Então, Simone, como que, assim, você já falou um pouquinho sobre isso, mas como que realmente o pecado interfere nesse nosso chamado de sermos realmente mulheres piedosas e seguir no desígnio que Deus fez pra nós? Se a gente voltar pro começo de tudo, né? Se a gente voltar pra Gênesis, a gente vai entender isso, né? Muitas pessoas acham que a função da mulher, ela é... ela é mexida, né? Depois da queda, no sentido de que algumas mulheres dizem que a mulher não teria que ser submissa ao homem se não fosse a queda, né? A submissão é por causa da queda. Enfim, isso não é verdade, né? Já desde antes do pecado entrar no mundo, já havia sido demonstrado pelo Senhor, descrito pelo Senhor o papel de cada um deles, né? Quando a palavra de Deus fala lá em Gênesis, capítulo 2, né? Narrando a formação do homem, né? Que diz que tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e deu a ordem, né? Sobre todas as árvores que ele podia comer e daquela específica que ele não poderia comer. Aí todos os mandatos estão sendo dados ao homem como cabeça da família, né? De proteger e de guardar, de cultivar, de trazer a comida, a provisão e também a lei de Deus. Estava sendo dada ao homem, né? E embaixo, no versículo seguinte, no 18, você vê, disse mais, o Senhor não é bom que o homem esteja só, fariei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, esse argumento, né? De que o homem ser o líder é por causa da queda, né? É um argumento falacioso, mentiroso. Não é verdade isso, né? A mulher nem tinha sido dada ainda quando essas ordens são dadas ao homem. E Paulo, ele trabalha isso muito bem, né? Porque ele usa o argumento criacional, né? Porque primeiro ele foi chamado o homem e depois a mulher. E também ele usa aquele argumento de que, lá em Corinthians, né? De que a mulher, ela não foi enganada. Ou o homem não foi enganado. Tipo assim, ele comeu porque ele quis, né? A mulher, ela foi iludida. Ela foi enganada pela serpente, né? Então, esse... Ele usa como mais um motivo para que a mulher permaneça na situação de auxiliadora e ele como o líder da família. Então, quando a gente pensa nisso, que essa estrutura já havia antes e que o pecado entrou e destruiu, bagunçou com tudo, então é meio assustador, né? Para ser, né? Como o Matthew Henry fala, o homem era para ser sempre um líder amável, dócil, um líder perfeito, como Cristo é líder na sua igreja, né? E a mulher seria sempre docilmente submissa a esse homem, né? Esse era o plano que foi quebrado por causa do pecado. E aí, agora, então, nós mulheres teríamos que continuar sendo submissas aos nossos maridos, mas agora no mundo de pecado, onde ele não seria sempre justo conosco, onde ele não seria sempre amoroso conosco, né? E ele precisaria continuar nos liderando, mesmo quando a gente não cedesse essa liderança a ele facilmente, né? E a mulher, ela continuaria sendo mãe, né? Agora com dores muito grandes e essas dores não são dores apenas, não se refere apenas a dores de parto, mas também a todas as dores que a maternidade traz. Da criação em si, né? É, da criação dos filhos. Então, ficou muito mais difícil nós desenvolvermos a nossa vocação por causa do pecado, né? E aí a gente experimenta isso na pele, né? A gente experimenta isso todo dia, né? Quando a gente precisa lidar com a família, lidar com o marido, com o cuidado dos outros, né? Que é pra isso que nós fomos chamadas, por cuidado. Então, a gente se depara com uma lei que vai contra a gente, que é a lei do pecado, né? Que são os nossos próprios desejos egoístas, é o mundo, é o diabo, todos contra nós, nos impedindo, não só nessa área, né? Mas em todas as áreas da nossa vida é exercer a santidade para a qual o Senhor nos chama. E é um desafio que a gente realmente vê, seja assim, mulheres casadas ou não, a gente vê que o pecado já penetrou tudo isso e já dificulta assim, até pra uma menina que não é casada, como eu, né? No caso. Mas que, muitas vezes, você já vê essa dificuldade, assim, de ter que se submeter ao pai, de ser a auxiliadora da mãe dentro de casa. Então, o pecado também interfere nessas outras áreas, né? Não é só pra mulheres casadas também. Então, isso é muito interessante que também o pecado, a gente sabe que o pecado é um grande mentiroso, né? Ele começa falando pra gente que a gente vai conseguir coisas que a gente, no final das contas, não vai conseguir com o pecado. Então, quais são algumas dessas mentiras que realmente afastam a gente de querer buscar sermos mulheres piedosas? Olha, a principal mentira é uma mentira geral, que é a mesma mentira que foi usada com Eva, né? A premissa da mentira que foi usada com Eva é Deus tem mesmo o direito de arbitrar sobre a sua vida? Foi isso mesmo que ele disse? Então, joga dúvida a respeito daquilo que Deus fala. Então, sei lá, no exercício da nossa vocação, né? Que a mulher, ela precisa ser submissa ao homem. Será que é isso mesmo? Será que... Cara, Paulo viveu em outra época, né? Será que tinha uma cultural? Será que isso... Então, a artimanha do diabo ela é sempre a mesma. É sempre plantar dúvidas sobre o que Deus disse e sempre dizer que você precisa de mais, né? Que aquilo que Deus disse não é bom. Aquilo que Deus disse não é suficiente. Aquilo que Deus disse tem... Tá, até tá. É mais ou menos, né? Ele não vai descreditar totalmente, mas ele te apresenta um produto melhor aos seus olhos, né? Ele vai te apresentar... Ele vai dar um upgrade naquilo ali. Vai dizer, olha, se você for por aqui, é melhor, né? E a gente já, por causa do pecado natural, a gente já não precisa da tentação de Satanás pra gente achar que a nossa opinião é melhor do que a de Deus. Sempre a gente acha, né? Quando contraria a nossa vontade, a gente sempre sente uma injustiçazinha, né? Por que que não pode ser assim? Por quê? Porque que a minha vontade é melhor, a minha vontade é perfeita, né? Então, no centro de tudo isso, no centro dessa tentação lá na queda e no centro de todas as nossas tentações está a idolatria. Porque você passa a achar que o que você pensa e o que você quer é melhor do que o que Deus pensa e do que o que Deus quer. Então, você não tem mais ao Senhor como Deus naquele momento. O seu Deus é você mesmo. O seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é aquilo que você pensa, né? Então, eu acho que é por aí, né? E aí vem muita mentira, né? Vem muita mentira. Vem mentira para a solteira, vem mentira para a casada, vem mentira para as mães, né? São muitas mentiras no que tange a nossa vocação. Mas a base é sempre isso, né? Deus não foi tão sábio assim. Deus não previu que isso poderia acontecer, né? Então, é melhor você tomar um atalho para que você conserte esse caminho. Então, a ideia do pecado é sempre essa. A gente deixar de lado o que Deus diz e fazer um atalho para chegar num caminho melhor do que aquele caminho que está sendo apresentado para nós. E o interessante da gente pensar, né? Que para nós mulheres que ainda mais a gente ouve tantas mentiras e às vezes a gente acaba até se acostumando parar e pensar que o Senhor Jesus Ele conseguiu em meio de toda a vida que Ele viveu estar confiando no Pai e conseguir se submeter ao Pai em obediência plena e como depois a gente vai ver, né? E se submeter para a morte e morte de cruz a gente pensa uou! Parece demais! Só que quando a gente lembra que o mesmo Espírito que estava em Jesus está conosco hoje isso fortalece muito a gente. Então, Simone você pode falar um pouco para a gente sobre como que por que Jesus viveu uma vida de perfeita piedade desse jeito a gente consegue também? Então, Jesus 100% homem 100% Deus, né? Eu amo aquele texto que fala que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, né? Porque ele foi tentado a nossa semelhança, né? E se ele foi tentado a nossa semelhança ele sabe exatamente os sentimentos que nós temos quando nós estamos sendo tentados, né? Então, isso já é um consolo para nós, né? E você pensar que ele viveu aqui nesse mundo sem precisar porque ele não precisava disso, né? Ele veio por nós ele veio por amor a nós e ele viveu aqui que ele negou a si mesmo, né? Então, são ensinamentos que a gente precisa carregar para a nossa vida o tempo todo, né? Ele deixou a glória dele ele veio nasceu e morreu e ele nasceu e morreu das piores formas possíveis, né? Ele nasceu em uma manjedoura num lugar onde boi come né? Ele viveu horrível, né? Então, quando a gente enxerga esse padrão de perfeição de obediência isso não só serve de incentivo para nós mas de consolo também é um incentivo para que nós obedeçamos é ensinamento a maneira como ele viveu é uma maneira que é a maneira como ele está nos ensinando a viver também eu lembro da tentação do deserto por exemplo na tentação do deserto são ensinos maravilhosos só na narrativa né? Porque o que acontece? Jesus vai para ser tentado e as respostas que ele dá são respostas baseadas em que? Na palavra todas as respostas está escrito está escrito está escrito né? Então isso é é um consolo para nós e é um ensino para nós muito grande né? Porque ele viveu tudo o que nós vivemos mas ele não pecou o que o que nos traz de consolo nisso é que ele sabe como é ser tentado ele sabe como é sofrer essa pressão que nós sentimos do mundo dos olhares dos cochichos né? do que pensam a nosso respeito ele sabe o que é isso né? Ele foi desprezado como Isaías diz né? Isso isso é consolo e incentivo para a nossa fé para que nós também vivamos uma vida de piedade claro nós não vamos aqui nesse mundo ainda né? nós não vamos alcançar a perfeição né? Nós não vamos deixar de pecar até o dia que nós tivermos os nossos corpos transformados né? Mas como diz Calvino a a santificação ela é como uma escada e o crente está sempre subindo um degrau né? Outros sobem mais degraus mais rápido outros sobem apenas um mas o crente é aquele que está sempre subindo né? Ele está sempre subindo os degraus da santidade né? Abandonando pecados aí ele ele abandona alguns aí ele descobre que ele tem outros né? Mas a vida de obediência de Cristo é ensino para nós né? Porque ele se fez homem a Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer porque ele só mandava né? Ele aprendeu a obedecer então é exemplo para nós E é interessante igual você falou né? Que Jesus ele teve tanto pior nascimento e morte que a gente poderia imaginar que se fosse falar assim a gente pudesse escrever a história da nossa própria vida esses são os últimos que a gente escolher com certeza mas que ao mesmo tempo essa humildade também está muito ligada com a nossa caminhada de piedade então assim como que esses dois estão juntos né? Assim humildade necessariamente deve estar presente numa vida de piedade então você pode falar um pouco sobre isso sobre como que é essa conexão entre os dois? Sim em primeiro lugar a humildade ela vai nos ajudar a reconhecer quem nós somos porque a humildade é isso humildade não é às vezes a gente tem uma ideia errada de humildade né? de alguém dizer que você é bom em alguma coisa e você dizer não, não, não imagina isso não é humildade humildade é quando você reconhece exatamente quais são as suas qualidades e os seus defeitos também né? você sabe quem você é né? então quando nós somos humildes nós reconhecemos a nossa necessidade humildade está ligada a palavra pobreza também por isso que lá em Mateus tanto faz humilde de espírito ou pobre de espírito né? e o que que é o pobre de espírito? o pobre de espírito é aquele que reconhece que ele precisa que alguém lhe dê alguma coisa porque ele não pode sozinho né? é como um pobre que não tem comida que não tem casa que não tem abrigo então pra tudo ele depende de alguém que alguém dê a ele então o pobre de espírito é aquele que não se orgulha é aquele que não é soberbo porque ele sabe as condições dele né? então essa ideia eu gosto muito do texto deixa eu ver aqui lembrei dele agora o texto de Isaías é 55 não depois eu acho é Isaías 50 e alguma coisa que ele diz que ele habita no alto e sublime trono mas habita também com humilde ele habita também com aquele contrito e abatido de espírito então esse texto ele está dizendo que o senhor ele tem olhos bondosos pra aqueles que reconhecem o próprio pecado e esse é o sentido do texto abatidos e contritos são aqueles que são humildes são aqueles que olha o seu pecado e ao invés de dizer eu pequei porque ele me provocou eu gritei porque ela me agrediu eu me irei porque ele não cumpriu o que ele havia dito não ele reconhece o seu pecado e ele se coloca debaixo da correção de Deus é isso que é abatido e contrito de espírito quer dizer nesse texto ele recebe de Deus a palmada ele é humilde ele não é de dura serviço e a ideia dura serviço é essa é aquele que não abaixa a cabeça mas é queixo duro então uma vida de piedade ela só é possível se você é humilde pra reconhecer os seus pecados pra reconhecer onde você precisa melhorar pra não viver de acordo com as batidinhas de ombro que você recebe com as bajulações que o mundo pode te dar mas humilde é aquele que é capaz de ter o parâmetro pra comparar a vida dele não com o que tá aí fora não com as pessoas mas o parâmetro é Cristo é a santidade de Cristo então quando você se compara com a santidade de Cristo se você como esposa por exemplo vai se comparar com as outras mulheres da tua igreja talvez você possa dizer uau eu sou a melhor delas porque só tem esposa na minha igreja mas se o teu exemplo é o que a palavra fala aí o parâmetro é diferente então pra sermos verdadeiramente piedosas nós precisamos ser unidos a respeito das nossas limitações dos nossos pecados de até onde nós podemos ir pra que a gente possa contornar a nossa vida e amoldar a nossa vida em cima do que a palavra de Deus fala isso é muito verdade porque como você falou a vida piedosa tem que estar fundamentada numa vida de humildade senão simplesmente não dá certo uma pessoa orgulhosa que tenta ser piedosa por definição já não deu certo e Simone pra uma pessoa que às vezes tá ouvindo e às vezes tá assim uau muito legal mas às vezes eu não sei como ser assim na prática o que você diria pra gente poder pegar tudo isso de piedade de humildade e colocar realmente na prática olha o que a gente precisa desenvolver é a nossa vida cristã essa pergunta você podia me fazer essa pergunta se você tivesse por exemplo num casamento em crise resume pra mim como é que eu posso fazer pra viver uma vida de piedade nesse casamento que tá desmoronando e a resposta seria a mesma nós precisamos aprender a olhar pra nós mesmos e a cuidar da nossa vida cristã quando eu falo vida cristã são todas aquelas ordenanças que a palavra de Deus dá pra gente esses dias eu conversava com alguém e ela dizia sobre julgo desigual eu botei umas perguntas lá no instagram e aí uma moça veio falar comigo não se colocar em julgo desigual seria um conselho ou seria uma ordem mesmo eu falei querida a bíblia não tem conselho a bíblia não tem conselho e quando aparece a palavra conselho na palavra de Deus o sentido é diferente do que a gente tá acostumado conselho é aquele que se fosse bom a gente não dava a gente vendia você segue e a bíblia também não é assim hashtag fica a dica não é fica a dica são ordenanças é a maneira que o senhor ordena que o povo dele viva então quando você entende isso aí você vai entender que a vida cristã ela tá baseada naquilo que a bíblia nos manda fazer uma vida de piedade não é o que você acha que é piedade uma vida cristã boa um casamento bom bem sucedido a criação de seus filhos o seu papel como mulher não tá baseado naquilo que você pensa a respeito disso o que você construiu na sua cabeça o que a tua mãe te passou o que sei lá quem te passou a gente precisa deixar de viver uma religião cristã ateia porque é isso que a gente faz a gente deixa a palavra de Deus de lado e a gente inventa a nossa própria religião com o nome de crente com o nome de bíblia vai a igreja cristã mas a gente vive a nossa vida como se a bíblia não existisse na verdade principalmente naqueles pontos que nos confrontam naqueles pontos que a gente não concorda né então o que a gente precisa aprender pra viver uma vida piedosa é amoldar a nossa vida a palavra aquilo que Romanos 12 1 e 2 fala né nós precisamos nos transformar e como é que a gente vai se transformar transformar eles através de que? da renovação da vossa mente então é tira mundo tira pecado tira conceitos tortos da tua mente e coloca a palavra se você vai pro exercício da feminilidade bíblica por exemplo você vai ter que fazer isso como você falou aí né do feminismo né todas as ideias loucas que o mundo tem a respeito do papel da mulher a gente arrancar tudo isso né e viver o cristianismo eu gosto muito daquele livro do Mark Devere quando pecadores dizem sim né porque você acha que você vai ler um livro de casamento você acha que ele vai ler a fórmula né 10 passos mágicos pro seu casamento dar certo ele fala olha casamento pra casamento dar certo é cada um cuidando da sua vida cristã é cada um cuidando de obedecer as ordens da palavra de Deus é abandonar a mentira é deixar a ira é ser gentil é ser humilde longânimo é procurar a paz é largar a fofoca largar a bebediça a glutonaria é a prática da vida cristã a prática da vida cristã ela vai tocar em todos os pontos da nossa vida né então pra nós vivermos isso na prática como é que eu faço isso na prática você precisa conhecer a palavra de Deus você precisa conhecer quais são as ordens da palavra de Deus pra cada área da sua vida cada pedacinho da sua vida como diria Abraham Kuyper não existe um centímetro quadrado nesse universo que Cristo não olha e diga é meu né dono de tudo e ele tem ordens sobre tudo e quando ele não tem ordens específicas ele tem princípios né que vão se se desfolhar aí né como uma cebola que você vai abrindo e você vai e você vai entendendo esses princípios em cada pequeno ponto da sua vida e é interessante porque até você tinha citado do feminismo e eu lembro que quando eu tava nesse momento que eu tava com bastante dúvida às vezes eu ficava assim não, submissão não é submissão é, você é aquela ajudinha ali né mas todo mundo é igual aí eu ficava tentando realmente mudar o que tava escrito é, aí eu ficava tentando fazer isso e como que isso é errado né porque se é pra gente conformar a nossa mente à bíblia não é pra gente conformar a bíblia à nossa mente exatamente isso é muito importante pra gente ter em mente não é pra gente simplesmente falar assim não, eu quero ter uma vida cristã opa saiu um pouquinho sem problema não é pra gente falar simplesmente ah, eu quero uma vida cristã e como você falou assim eu invento a minha própria né então é muito importante isso mesmo e Simone como que a gente pode também juntar essa questão da piedade também com a oração porque muitas vezes é uma prática que pode ser que às vezes a gente deixe um pouquinho de lado porque fala assim ah, vou separar um momento no meu dia pra orar então às vezes é mais difícil achar esse tempo então como que a gente pode ver a oração realmente como algo que é vital na nossa vida como piedosa é, é importante entra mais uma vez a humildade aí porque quando a gente não ora o que a gente está dizendo sem dizer é eu dou conta né eu posso resolver eu não preciso eu não sou humilde né a oração ela está dentro desse contexto a oração está dentro do contexto de alguém que está pedindo é um mostrar pra nós mesmos né porque Deus sabe a situação do nosso coração mas é nós mostrarmos pra nós mesmos entendermos que nós não temos condições e que nós necessitamos da ajuda do nosso soberano Senhor né então a maneira como nós nos colocamos diante dele né é importante como eu estava lendo esses dias como é que a a construção de fé fala sobre sobre como nós devemos orar né com reverência tendo em mente quem Deus é é pensando né na sua grandeza e na nossa pobreza né então nos colocarmos diante do Senhor é uma é uma marca de piedade e de humildade porque nós estamos dizendo pra ele olha nós estamos aqui clamando pela sua misericórdia né e é engraçado porque essa palavra misericórdia é uma junção de duas palavras né córdia que é cor coração e míseres que é miserável né então uma pessoa que é misericordiosa é uma pessoa que tem o coração miserável então quando você pede misericórdia ao Senhor você está se autodeclarando necessitado você está se declarando miserável está pedindo porque o Senhor olhe com olhos bondosos pra você né então eu sei que muitas vezes na vida atribulada que a gente tem né as mães de filhos pequenos né sei lá muitas atividades na igreja enfim é difícil a gente separar um tempo consistente de oração então a gente precisa primeiro lutar por isso e a gente precisa aproveitar as oportunidades né não é só aquela hora que a gente consegue ficar sozinho e trancar a porta do quarto né mas em todo tempo enquanto você está pensando a respeito de um assunto sei lá um problema que você precisa resolver com uma irmã da igreja enquanto você está pensando nisso está andando na rua está no ônibus você pode estar orando Senhor tem misericórdia de mim olha a minha necessidade eu não sei resolver esse problema sozinho né então o tempo todo e é isso que e é isso que significa você orar no espírito o tempo todo né é você estar o tempo todo pensando no Senhor o tempo todo pensando na sua necessidade como você coloca isso pra ele né então isso é o dia isso é o dia todo né então além daqueles momentos que a gente deve separar pra isso né que a gente as vezes faz anotações as vezes a igreja tem o quadrinho né que bota lá no grupo de whatsapp da igreja com os pedidos de participação né que a gente ora né os amigos que estão precisando as situações urgentes né mas todas aquelas pequenas situações que aparentemente a gente poderia resolver sozinha né faz parte da nossa da nossa vida de piedade demonstrar que nós não somos autônomos né que nós dependemos do Senhor e a oração é uma demonstração disso e Simone eu tava aqui pensando né porque eu lembro que quando eu tava lendo o seu livro sobre a questão da língua eu tava lendo e no dia seguinte eu fui e eu cometi um pecado com a língua e eu fiquei muito chateada comigo que eu fiquei assim Rebeca você leu num dia no outro você já tá violando tudo que você leu eu fiquei assim arrasadíssima comigo então você pode falar um pouco com a gente sobre como que uma mulher piedosa deve também cuidar da língua das palavras que a gente fala e como que isso também interfere mostrando o que que tá no nosso coração olha essa é uma luta muito difícil essa é uma luta que a gente vai carregar pro túmulo com a gente é porque a gente é o texto de Tiago né eu amo esse texto de Tiago né porque ele fala que a língua ela é tão pequena né mas ela é capaz de tão grande estrago né como e o exemplo que ele usa né uma fagulha né põe em brasas tão grande selva né ou como o freio na boca dos cavalos que é pequeno mas dirige aquele animal inteiro ou como o leme né que direciona grandes navios né que muda o curso de grandes navios assim é a língua né ela ela nos domina né um órgão tão pequeno né e aí é uma é um jogo de palavras né que Tiago usa porque não é a língua ou o órgão né mas é o que está no nosso coração como você bem colocou né então eu acho que esse é um desafio muito grande eu acho que primeiro a gente precisa estudar sobre o assunto a gente precisa ler provérbios a gente precisa separar textos que falam sobre isso a gente precisa ler artigos que falam sobre isso livros que falam sobre isso porque os pecados da língua né a maledicência a fofoca quase não são pecados no nosso meio difícil você ver uma igreja que disciplina um membro da igreja por fofoca difícil é quase tratado como um pecado branco né como um isso é quando a liderança fica sabendo né geralmente vai acontecendo quando chama atenção né né e é um pecado que destrói né eu lembro daquele texto lá de provérbios que fala que seis coisas o senhor odeia e a sétima ele abomina as seis coisas são horríveis né são olhos altivos mãos que derramam sangue pés que se apressam pra morte e a sétima é aquele que semeia contendo entre os irmãos quer dizer odeia e abomina tem uma escala aí tem um grauzinho aí de ser pior né o senhor abomina então eu acho que o primeiro ponto é você dar de cara com essa verdade estudar essa verdade né foi por isso que eu escrevi esse livro e que é difícil é desconfortável né a gente porque a gente vai lendo e vendo wow eu tô fazendo tudo isso quando eu comecei a escrever esse livro eu comecei a escrever porque a gente tava estudando o catecismo maior de Westminster na nossa igreja na escola dominical e caímos lá nas perguntas sobre os dez mandamentos né e aí quando eu falo no nono mandamento e assim quando você vai estudar os dez mandamentos de verdade principalmente pelos catecismos né e condições você percebe que você sabe muito pouco a respeito dos dez mandamentos né e você percebe que todos os pecados na bíblia que são proibidos eles se encaixam em um daqueles mandamentos né aqueles mandamentos eles são um compêndio de vários tipos de pecados ali dentro então quando eu comecei a estudar o nono mandamento porque pra mim e olha que eu nasci creia na igreja pra mim o nono mandamento era um pecado no meio daqueles que você pula tô aqui sabe o nome de nosso testemunho contra o teu próximo eu só imaginava uma pessoa num julgamento com uma bíblia na mão falando prometo dizer a verdade somente a verdade nada mais que a verdade eu só achava que era isso alguma coisa nesse sentido e passava batido quando eu estudei o que era o nono mandamento pelo catecismo eu fiquei chocada como que nunca ninguém tinha me contado aquilo então acho que o primeiro passo é a gente estudar o assunto é a gente saber o que significa usar a língua de forma dobre né dupla dúbia maledicente e eu acho que a mulher ela é especialmente tentada nessa área sabe tem até uma piadinha ela é péssima mas ela é engraçada e é dois um grupo de homens e um grupo de mulheres se encontrando né e aí diz que no grupo de de mulheres tem cinco lá batendo papo chega uma e aí todo mundo diz meu ai que saudade você tava linda nossa o cabelo elogia aí ela vai embora aí as cinco você volta gente mas ela engordou né ai é mesmo ainda bem que ela foi embora logo porque ela é isso porque ela começa logo a falar mal uma da outra né e que no grupo de homens geralmente é assim estão lá os cinco conversando aí chega um aí ele vem chegando e os homens falam é cabra ruim você mas tá gota tá ridículo esse bigode é bem assim mesmo aí eles viram e falam cabra bom esse né não gosto desse cara esse cara é gente boa demais e assim tem um fundo de verdade nisso os homens não pequem com a língua eles pecam também claro mas a gente tem uma propensão mais grave para os pecados na língua né para para julgar rapidamente os outros sem saber o que que tá acontecendo né para querer contar na reunião de oração né ah eu vou compartilhar com vocês para que vocês né saibam o que tá acontecendo só para vocês orarem olha na fulana na ciclana e aí vai né então domar e dominar a língua vai mostrar que nós somos filhas de Deus a vida fala que aquele que não domina a sua língua a sua religião é vã é vã então é um assunto sério é um assunto que a gente precisa se debruçar sobre ele né e sempre me lembro do texto de Tiago falando sobre freio na boca de cavalo melhor exemplo eu falo assim eu boto freio na minha guiar porque é o lugar certo para botar freio né porque a gente peca muito facilmente na nossa mente no nosso coração pensando mal a respeito das pessoas né sempre tendo a pior impressão das pessoas e quando isso parte para fora sai do nosso coração vai para a nossa língua é pior porque a gente contamina também as pessoas né a gente faz com que outras pessoas pensem mal das outras além de nós mesmos então é um pecado que nós devemos combater que vira uma bola de neve né não só começa e para ele vai e leva todo mundo e é interessante também né porque geralmente a gente tem essa ideia de ah não eu já me converti então eu já sei qual que é o peso da lei então eu não preciso voltar a estudar a lei do senhor eu já sei já passei por essa fase e estou no estágio dois, três aí vai né só que como que é importante a gente também estar estudando sobre os mandamentos do senhor para a gente também ser convencida do nosso pecado porque tem tantos mandamentos até de falar o nome do senhor em vão esse daí se a gente for parar para pensar tem muita coisa tem muito desdobramento tem muito eu acho eu acho assim tendo nascido de família cristã tendo sido criada dentro da igreja nunca nunca estive fora todos os 50 anos que eu tenho foram dentro da igreja estudando a bíblia eu tenho a impressão de que a gente vai morrer lá com 80 85 anos ainda descobrindo coisas que a gente não sabia que era pecado ainda sabe quando você vai tirando erva da linha primeiro você acha que você limpa o terreno mas você não viu que ficou um monte de raizinha lá que você vai precisar ir lá tirar né então essa é a impressão que eu tenho por isso que o estudo da palavra é tão importante por isso a pregação o dia do senhor o culto é essencial na vida do crente porque nesses momentos que a gente é confrontado e isso assim leva a gente ao arrependimento né esse é o ponto da gente ir pra igreja da gente estar continuamente habitando na palavra do senhor então como que a gente pode sempre ter em mente que como pessoas piedosas a gente precisa do arrependimento não é só uma coisa que aconteceu lá atrás mas que é algo que deve ser contínuo na nossa mente você pode falar um pouquinho sobre isso? é isso é uma coisa muito importante porque existe o arrependimento pra conversão né e existe o arrependimento diário porque se você acha que você não precisa de arrependimento hoje é porque a gente não pensa sobre isso né mas em última instância a gente está dizendo que a gente não peca mais é então nós necessitamos reconhecer o nosso pecado e nos arrepender todos os dias porque que você acha que lá nas instruções lá em 1 Coríntios 11 nas instruções pra ceia do Senhor Paulo fala que nós deveríamos nos examinar a nós mesmos e depois sim tomar o vinho e o pão né é um momento de confissão né porque que todo culto tem um período de confissão de pecados porque a gente não pode se chegar pra adorar de mãos sujas né de coração sujo não pode então a gente precisa sempre lembrar disso você pensa em Davi lembra da oração de Davi me perdoe das as faltas que me são ocultas além daquelas que a gente lembra daquelas que a gente sabe ainda tem aqueles pecados que a gente não sabe que é pecado e que a gente comete continuamente contra o Senhor né então é aí cai mais uma vez na humildade né viver piedoso é um viver de constante arrependimento é um viver constante de olhar pra si né de não de não de não se sentir superior de não de não de não ser soberbo né é o tempo todo você se examinando você perscrutando você mesmo eu gosto muito de Salmo 139 deixa eu abrir aqui ele é um Salmo maravilhoso então quando você lê o Salmo 139 você vai ver que Davi ele constrói um argumento durante todo o Salmo pra dizer que ele está inocente em uma determinada situação da qual estão acusando né então ele fala sabes quando me assento quando me levantam esse é o argumento ainda a palavra não me chegou a língua e o Senhor já conhece todo o Senhor me cerca por trás e por diante pra onde me ausentarei se subo aos céus lá estás mas tu formaste o meu interior seus olhos me viram uma substância indenforme e aí ele vai dizer não aborreço eu senhores que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam aborreço os com ódio consumado pra mim são inimigos de fato então o que ele está dizendo aqui é que ele não tem culpa daquilo que estão acusando ele né então o argumento dele é o Senhor me conhece o Senhor sabe que eu não estou errado nesta situação mas aí ele continua no verso 23 sonda-me ó Deus e conhece meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno então ele é como se Davi estivesse dizendo olha o Senhor me conhece o Senhor sabe quem sou eu então eu não sou culpado disso que estão me acusando mas eu não sou inocente eu não sou culpado disso mas eu posso ser culpado de outras coisas né então ele diz sonda-me conhece prova-me o coração vê se há em mim algum caminho mal e então guia-me pelo caminho eterno né então nós precisamos entender que nós devemos abandonar o pecado devemos caminhar rumo à santidade mas pra isso nós precisamos conhecer o Senhor levar isso em oração diante do Senhor né que o Senhor nos sonde que o Senhor nos ensine quem nós somos mostre pra nós quem nós somos que nós não sejamos tão idólatras de nós mesmos né a ponto de acharmos que nós não temos pecado contra o Senhor a ponto de acharmos que nós somos bons que vivemos uma vida bem tranquila né mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe inclusive daqueles pecados que nós não temos noção de que nós cometemos e é interessante né porque a gente desde pequeno escuta que Deus ele é onisciente ele sabe de tudo mas tem vezes na nossa vida que a gente tenta esquecer disso né a gente pensa assim é isso é que eu tô fazendo mas Deus não vai saber ou às vezes a gente simplesmente age desse jeito e é um grande perigo né pra nós como cristãos verdade simone pra gente fazer uma última pergunta sobre esse assunto qual que é a beleza de uma mulher ela buscar ser piedosa porque como a gente vê a vida de Jesus a gente pensa e fala assim uau essa foi uma vida tão bela que a gente vê a beleza do Senhor resplandecendo ali então como que a gente pode também ter em vista que a piedade é algo que no final das contas é algo lindo também como que a gente pode ter essa ideia é eu acho que a primeira coisa é a gente se desintoxicar daquilo que o mundo diz que é é uma mulher com uma vida bonita eu acho que esse é o princípio né eu não sei se é Chesterton que dizia é que não não havia nada mais mais belo do que uma mulher comum com um marido comum uma família comum né que isso era belíssimo né então eu acho que parte muito daquilo que nós da nossa perspectiva de mundo né o que nós pensamos o que nós achamos que é bom né o que é que nós o que é que nos interessa né o que é que nós julgamos importante o que é que nós julgamos honroso né então se a nossa mente está sendo formada pelo mundo então a gente vai direcionar também a nossa feminilidade para alguma coisa distante da palavra de Deus se os nossos olhos estão sendo encharcados pela palavra então nós vamos achar beleza em coisas que o mundo não acha a gente precisa lembrar disso que o mundo está indo para um caminho o evangelho vai para o outro totalmente diferente é o que a Bíblia fala né o evangelho é loucura é loucura o evangelho de Deus a verdade de Deus é loucura para o mundo né então quando você fala por exemplo de ter filhos o que o mundo vai dizer filho da trabalho é melhor ter cachorro né filho é filho quanto menos melhor quanto mais tarde melhor a palavra de Deus diz ser abençoada se você tem muitos filhos né então o mundo acha lindo a mulher ser independente a Bíblia exalta a dependência não só do homem mas do homem da mulher né de nós vivermos dependentes uns dos outros e todos de Cristo né então nós só vamos enxergar beleza na piedade feminina na vocação feminina se os nossos olhos estiverem impregnados da palavra porque senão escondo coisas que a palavra tem como bestas né lá para a primeira Pedro é um texto também que eu amo muito que eu sempre falo bem a primeira Pedro capítulo 3 ele vai falar do procedimento da mulher que ainda não tem um marido crente né como é que ele ela deveria ganhá-lo para Cristo sem palavra alguma e olha que interessante ele vai dizer não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos adereço de ouro aparato de vestuário o que é beleza para uma mulher no mundo ou para o mundo é só os atributos externos só os atributos físicos de uma mulher então você corre o risco de só buscar isso não que a mulher não beba ou não possa se arrumar pode ir arrumar se envelheita se enfeitar cuidar do cabelo se maquiar pode ser leve mas isso não é o principal da vida dela ela está cuidando de outras coisas primeiro né e o texto fala seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo quer dizer não é um trajo ou uma roupa que vai rasgar que você vai engordar não é outro tipo de roupa é uma roupa incorruptível que é o que? um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus se você pegar um espírito manso e tranquilo mas ela não for magra mas ela não tiver uma carreira de sucesso mas ela não for malhada mas se ela não for bem falante pro mundo não tem valor nenhum mas é que tá de quem nós estamos buscando a aprovação né essa pergunta que a gente deve se fazer sempre porque diz que é de grande valor diante de Deus então se ter um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus é isso que eu vou buscar é isso que eu vou correr né eu vou eu vou viver a minha vida buscando isso aqui se der tempo eu passo a minha unha eu vou falar mas isso não é a coisa mais importante da minha vida isso não é a coisa que vai moldar a minha vida o que vai moldar a minha vida é a palavra o que Deus pensa a respeito da feminilidade o que Deus pensa a respeito da maternidade o que Deus pensa a respeito da submissão o que Deus pensa a respeito de uma mulher de sucesso faz uma pergunta por aí se você fizer essa pergunta o que é pra você uma mulher de sucesso dependendo da resposta você sabe separar crentes e descrentes e no pacote dos descrentes vai ter muita gente que pensa que é crente né que considera o sucesso pra uma mulher coisas que Deus despreza é verdade é importante né e aquilo que Deus exalta essas pessoas desprezam com certeza e Simone eu tenho que dizer eu aprendi muito com essa conversa aqui com você foi muito bom estar conversando e eu queria saber pra alguém que às vezes quer se aprofundar mais nisso que a gente conversou você pode recomendar alguns três recursos pra gente estar buscando? Rapaz vai pro blog corre no Mulheres de Minasas vai ler lá tem muito blog tem muita dica de livro bom tem muita dica de vídeos bons né e lá é um blog voltado especificamente eu sei que tem outros também mas eu vou falar do Mulheres Piedosas porque eu conheço né trabalho com elas tem muito texto desafiador que vai te ensinar a isso segundo lugar busque conhecer a escritura busque conhecer o evangelho às vezes a gente tem uma ideia errada de que a feminilidade ou criação de filhos não tem muito a ver com o evangelho o evangelho estaria falando da morte de Cristo e tal mas não é só isso né tudo que é maneira de viver do crente que Deus ordenou é o evangelho então quando a Bíblia fala da submissão ao marido quando a Bíblia fala da maneira como criar filhos isso é evangelho também não é um assunto de segunda categoria né então nós precisamos conhecer ler a Bíblia entender a Bíblia né e pra isso nós precisamos ir à igreja pra isso a gente precisa estar sentadinha lá no ouvindo o culto anotando né a gente precisa crescer no conhecimento de Deus pra que a gente possa crescer no desenvolvimento das nossas vocações né do nosso chamado então lê o Mulheres Pedrosa vai pra igreja ouve pregação e se você puder tenha símbolos de fé a sua mão tenha a mão a confissão de fé um bom catecismo ou sei lá de repente o ensino de Dorte a confissão belga são muitas confissões que você tem acesso fácil pela internet se você não tem dinheiro pra comprar dá pra você achar pela internet né porque ali tem a exposição esmiuçada das principais doutrinas do evangelho e o que vai fazer a gente viver uma vida plena seja em qualquer área da nossa vida né seja como mãe como esposa é conhecer a teologia conhecer quem Deus é através da revelação dele mesmo a nós na sua palavra então hoje a gente não pode reclamar porque a gente tem muito recurso né quando eu era da sua idade a gente não tinha tantos recursos assim não existia internet você ficava só com a pregação do seu pastor se ele ensinasse bem ótimo se não você ficava sem aquela informação tinha pouquíssimos livros em português bons livros em português hoje a gente não tem desculpa pra não progredir muita coisa mesmo crescimento da fé cristã né e Simone pra gente descontrair um pouco quais são três pequenas alegrias que você tem na sua vida ai gente comer tá com a minha família não nessa ordem e tá perto do povo de Deus são as três coisas que eu mais amo né e é bom quando a gente consegue juntar com isso né quando tá todo mundo na tua casa todo mundo da igreja todo mundo da família a gente faz uma boa pizza e come junto ah é bom mesmo são minhas três maiores alegrias tá com gente tá comendo coisa gostosa ai que coisa boa e Simone muito obrigada por todo esse conhecimento que você passou pra gente você tem muita sabedoria pra dar e eu fico muito feliz de você também ter aceitado estar aqui com a gente nesse podcast de hoje imagina Rebeca o prazer foi todo meu viu agradeço pelo convite pela confiança você acabou de ouvir um episódio do podcast feito lipas sobre a arte de ser piedosa então agora que tal você mandar esse episódio pra alguma amiga sua pra que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente e também não esquece que se você estiver ouvindo pelo youtube dá o seu like o seu comentário e se inscreve no canal ativando o sininho pra que você sempre receba as novidades também se você estiver ouvindo por outra plataforma de podcast não esquece de seguir o feito lipas por aí pra você sempre receber os episódios quando forem lançados então a gente se vê na semana que vem pra continuar conversando sobre a arte de ser mulher e se inscreve no canal